Olá amigos da Pelada Famela E, hoje é nossa sexta-feira dos famosos, estamos recebendo aqui a grande estrela do nosso blog, da nossa coluna, Reis de Saviana do Castelo Que após algumas semanas ausente aí, de licença, voltou ao trabalho com algumas novidades que ele vai contar aqui pra gente Aí Reis, seja bem-vindo, de volta ao trabalho Valeu Como todo mundo sabe, o Reis é corintiano, grande corintiano, está voltando como campeão mundial E primeiramente fala pra gente sobre isso aí, Reis, como é ser campeão do mundo? É, a principal novidade, bicampeão do mundo, é bom deixar claro, bicampeão do mundo Aliás, no mundo tem dois bicampeões mundiais, o Barcelona e o Corinthians De modo que pra 2013 a gente está esperando o Barcelona ganhar a Champions, a gente ganhar a Libertadores de novo E ver quem é o maior do mundo todos os tempos mesmo, eles são os únicos dois bicampeões do mundo pela FIFA, claro E como vocês podem ver, ele voltou polêmico como sempre, né E agora outra grande novidade, vocês que acompanham o nosso blog, a nossa coluna Viram um pouco tempo atrás nas páginas do Caderno de Esporte do Globo A coluna falando sobre o casamento do Reis de Sá Com a Suzana, a irmã, sua esposa Que estava grávida no casamento E agora, cerca de duas semanas Chegou aí mais um corintiano no mundo, o Vicente Por incrível que pareça, Reis de Sá, viando o castelo, é papai E o Vicente já chegou trazendo sorte pro Corinthians, já chegou sendo campeão do mundo, né, Reis? Pé quente, Pé quente, nasceu, foi campeão da Libertadores, ainda na barriga da mãe E foi campeão do mundo com dez dias de vida Ele nasceu no dia seis, foi campeão do mundo com dez dias de vida Pé quente, vencedor, mais um corintiano, mal acostumado já E vocês podem ver aí as fotos, na nossa matéria, a foto do papai Reis com o filho Vicente Acompanhando a final do Mundial O Vicentinho já vestindo a camisa do Timão Já é mais um louco aí pro bando Duas coisas difíceis de imaginar, antes de ver o time ser campeão do mundo Sabe que não é toda hora, a gente acaba sonhando como é que é Assim como ter filho também O Sérgio até tava falando de, ah, se imaginava Não, quando jogava pelado com os moleques De ser como é que ia ser pai Ele sempre pensa como é que ia ser pai E como é que é meu time ser campeão do mundo O meu aconteceu tudo na mesma semana Tá sendo ótimo uma coisa quanto a outra Até bom foi, tem alguns amigos que falaram que foi bom o Corinthians ser campeão do mundo Agora com o Vicente em casa Porque com a criança ali a gente fica um pouco Não pode comemorar muito, né Não pode gritar, sair, pular, beber Então ele fez eu segurar a onda Foi bom, vem na hora certa Isso aí, agora adianta aí pros nossos colegas leitores Quais são as novidades da coluna como ela é pro ano de 2013 Novidade, pô, vem muita coisa aí, cara A gente tá querendo ver outras plataformas além do site Agora a gente já tá com mídia digitais também cada vez mais forte E vamos ver, a gente tá pensando em alguma coisa aí pra televisão Mas é muita coisa que a gente ainda não pode dar muito detalhe Mas vem forte, sempre crescendo a ideia é essa Sempre, cada ano, uma coisa a mais Isso aí galera, em nome de toda a equipe da coluna pelada como ela é A gente deseja a todos um feliz natal Um prazo pro ano novo Um excelente 2013 pra todos nós E vai Corinthians É isso aí, um abraço a todos Valeu